Lembros do que foi feito, tem aqui um do carro, tem aqui de uma tartaruga na praia, aqui de um monstro que tá bem interessante também. Fala galera, beleza? A Jonathan aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera eu vim trazer uma inteligência artificial que no momento aí em 20 de junho de 2024 ela está grátis e ilimitada, tanto para gerações de vídeo como também para geração de imagem. E você pode ver que a qualidade aqui dessa ferramenta é bem legal, ela traz imagens com qualidade tanto realistas, imagens mais em forma de anime também e com qualidade surpreendente e até mesmo algumas coisas que você pode fazer com o texto. Então eu vou fazer um passo a passo com vocês de como usar essa ferramenta. Aqui você pode entrar no site deles, eu vou deixar o link aí pra vocês e aqui já tem até mesmo algumas explicações e tudo que dá pra usar. Então eles têm vídeo pra vídeo, texto pra vídeo, Magic Brush que é pra animar só uma parte da imagem entre outras coisas que você pode fazer. Antes da gente avançar eu peço somente que você já deixe aquele like e se inscreve no canal. E pra você que quer aprender mais também nós temos um curso completo na criação de artes com IA que é o Explore Design A Pro. O link vai estar aí na descrição. São 16 módulos completos desde imagem, vídeo com IA, YouTube, entre outras coisas. Mas então, como eu vou utilizar essa ferramenta? Bom, você vai chegar aqui nessa página e aí você pode entrar aqui, Try For Free, pra você poder usar gratuitamente. Então aqui embaixo você vai ter o texto pra vídeo que é pra criar um vídeo a partir de texto. Você tem também aqui Image To Video que é pra animar uma imagem que você já tem e transformar ela numa animação. E você tem também o 4K Enhance que é pra aumentar a qualidade de algum vídeo que você tem. Eu vou começar pela geração de imagem, então vamos ver o que ela é capaz e daí a gente vai depois testar ela animando uma imagem já existente e também ela fazendo algo a partir do zero, somente escrevendo o texto. Então aqui embaixo já tem onde você pode colocar o seu texto, né? Então você pode colocar aqui, ele dá algumas opções pra você criar composições. Mas você pode ver aqui, ó, que ele vai dando exemplos de como ficaria essas coisas ali do lado direito. Mas eu vou fazer um prompt que é o que a gente usa de teste aqui no canal, que é a Beautiful Woman in Cyber Suite. Seria uma mulher linda em uma roupa cibernética. Poderia colocar já algum desses exemplos que ele deu aqui de cor, né? Também você tem aqui exemplos de composição, ó lá, foto da Canon, Golden Composição. Então ele dá opções pra você ver mais ou menos, né, como ficaria. Ele tem textura que ficaria um pouco mais nítido. Ó, Wide View que seria vista de longe, Close Up que seria mais perto. Então você tem até a opção de ver os ângulos, entendeu? Ponto de vista, emoção e tudo mais. No caso, eu vou testar ele sem nada primeiro pra gente ver e depois a gente ver o que a gente pode fazer de composição nisso aqui. Lembrando que aqui embaixo ainda tem mais algumas opções que a gente vai explorar daqui a pouco. Então eu vou vir somente aqui agora e dar um Generate. E vamos ver o tempo também, se é rápido ou se demora pra gerar aqui. Olha, eu avancei um pouquinho aqui, mas isso aqui, galera, por enquanto tá em torno de uns 30 segundos o que ele tá gerando. E já tá aqui em 90%. Vamos ver os resultados e depois, como eu falei, vamos testar também a questão de vídeo e ver o tempo mais ou menos que ele leva pra criar um vídeo do zero. Então essas foram as duas imagens que ele criou a partir aqui do nosso prompt, a Beautiful Woman em Cyberswitch. Ficou com qualidade legal. Eu creio que esse modelo tá até parecido com o Step Defusion 3, no caso o médio, pelo menos tá bem parecido. E vocês viram que ele gerou direitinho. Aqui, como eu disse, se você quiser mudar um pouquinho, então ele tem algumas opções aqui de prompts negativos, que é aquilo que você não quer que venha na imagem. Você tem também aqui o Aspect Ratio, que seria o tamanho das imagens. Então, por exemplo, eu quero uma pra capa do YouTube. Eu posso colocar aqui no modo 16x9. E poderia vir e criar novamente, colocando mais alguns elementos. Então pra quem tem dificuldade em usar em inglês, eu já falei isso várias vezes no canal, você pode criar o prompt no Google Tradutor, então uma linda mulher. Agora eu vou colocar aqui ruiva, entrar cibernético. E vou colocar também aqui close de uma linda mulher. E no caso também vou colocar aqui 8K Cinematic, Neon Background, beleza? Então vamos copiar agora aqui o prompt todo em inglês. Porque, pessoal, os prompts em inglês, a IA aceita muito mais pra ela entender aquilo que você quer trazer. Então é só abrir o Google Tradutor rapidinho aí e fazer isso. Então vamos gerar mais duas imagens agora. Mas lembrando que agora eu deixei o Aspect Ratio, que seria a proporção em 16x9 pra ficar uma capa de YouTube. Ele tem a opção também de você enviar uma imagem de referência. Mas pra quem já dá pra fazer foto de rosto e tal, cara, geralmente essas imagens de referência, elas são só mesmo um exemplo pra IA reproduzir algo. Se você quer fotos personalizadas de rosto, realmente com a sua face e modelar de outra forma, eu recomendo alguns tutoriais que eu já trouxe aqui no canal. Recentemente eu falei disso, que eu coloquei meu rosto em várias posições. Então tanto aqui no método que eu ensinei aqui recente, como outros métodos que eu já tenho no canal, ficaria bem melhor do que esse método aqui, provavelmente. E pra quem quer um conteúdo mais aprofundado nessa questão de foto de rosto, eu recomendo o meu curso lá, eu explico como eu reproduzo imagens de qualidade e com rosto, imagens de referência que ficam bem legais e interessantes, beleza? Olha aí, ele fez mais duas imagens então, no caso agora no tamanho 16x9. E como eu coloquei esses elementos de neon e tudo mais, realmente ele aplicou, né? Ficou bem neon aqui o fundo e ele trouxe aí a mulher ruiva então, numa roupa cibernética. Gostei aí do resultado e você pode ir adequando o prompt para ter resultados melhores ainda. Ainda fiz mais um prompt aqui usando o Elon Musk como personagem principal, em uma cidade futurista e sendo astronauta. Também ficou legal tanto no modo quadradinho como no modo 16x9. E agora então vamos testar a parte de vídeo. Lembrando, galera, que as imagens que você gera vai ficar sempre aqui nesse modo story. Se você voltar aqui para o início deles, você tem aqui produtos, você pode navegar por cada um dos produtos que eles têm, né? Que seriam geração de imagem, o video in-res, o image to image, entre outros que vão chegar futuramente aqui dentro da ferramenta. Mas vamos testar então o texto-vídeo, que seria criar vídeo a partir de texto ou animar a imagem já existente. Então aqui ele dá exemplos do que foi feito. Tem aqui um do carro, tem um aqui de uma tartaruga na praia, uma aqui de um monstro, que está bem interessante também. E já dá para notar de início que tem algumas que a nitidez está bem alta, né? E algumas que não, nem tanto. Então vamos criar a nossa aqui agora, beleza? Até se baseando mais ou menos nessas que eu vi, vamos criar aqui uma Lamborghini. Então vamos colocar assim, uma Lamborghini Veneno dirigindo em uma estrada à noite. Cena de filme. Vamos copiar aqui esse prompt então em inglês, levar para lá. E aqui você tem as mesmas opções lá daquela outra página, mas agora aqui ela já começa no 16x9, que seria o tamanho para o YouTube. Se você quiser quadrado, você põe no 1x1. E se você quiser para shorts, você coloca 9x16. Neste caso aqui, eu vou simplesmente gerar a imagem então também. Ele tem aqui Magic Prompt, que seria para aumentar e melhorar seu prompt. Se você quiser utilizar, você clica aqui em Magic Prompt, que ele vai transformar um pouco mais ainda nesse prompt que eu já tinha feito. Então eu vou clicar para ver, ele já aumentou um pouquinho mais aqui. E aí a gente dá um Generate a partir então desse prompt aumentado. Lembrando que tanto a imagem como o vídeo, ele não me deu a opção de quantidade. Apenas já gerou direto. Então a imagem foi de duas em duas, o vídeo é de 1 em 1. Mas o tempo aqui também parece ser até um tempo legal para vídeo, pois vídeo geralmente é bem mais pesado. E pelo menos aqui está indo de boa. Por último aqui pessoal, eu vou testar o Imagem to Video, que seria enviar a imagem que eu já tenho para que ela se transforme em um vídeo, beleza? Então você tem aqui o Upload Image, você pode trazer do seu computador. Então eu tenho aqui uma do rosto do Goku mais realista que eu havia feito. Tem tanto uma do bonequinho como uma dele mais velha. Vamos animar essa do bonequinho de novo. Então você tem a opção de recortar, escolher o tamanho que você quer. Vai ter que ser o 16x9 mesmo, que é um pouco mais lateral. E aqui eu vou colocar assim, a Angry Boy, que seria um menino bravo. E dá um Generate então no Imagem to Video. Aqui o meu vídeo a partir de texto estava quase terminando. E aqui agora está gerando também então a imagem para vídeo, beleza? E vamos ver o resultado então assim que terminar. Bom pessoal, o nosso vídeo do carro que foi feito apenas com texto. Ele já ficou pronto, e foi assim o resultado. O legal é que parece que tem uma quantidade de tempo bem top. Ele tem bastante tempo, não é tão curtinho o vídeo. E aqui ainda você pode dar o Enhance 4K, que seria aumentar ainda mais a qualidade dele clicando aqui. E aí então eu vou deixar fazendo esse Enhance, e a imagem do Goku também está quase saindo. Olha aí, o vídeo a partir da imagem que a gente já tinha, também ficou pronto. Nesse caso ele fez só um movimentinho mais leve, ele realmente não fez muita coisa. Então eu creio que criar do zero, se você quer mais movimento, fica melhor nessa ferramenta aqui. E galera, para fazer mais testes da questão de vídeo, eu pedi um astronauta andando em Marte. Neste caso aqui eu pedi para ele aumentar o prompt, dando Enhance, foi assim que ele fez. E aqui também eu coloquei uma linda mulher de cabelo vermelho sorrindo e estilo cinemático. E foi esse o resultado que ele trouxe. Então são assim os vídeos aqui dentro dessa ferramenta. E vocês puderam conferir também os de imagem. Se vocês quiserem mais tutoriais de vídeo com E.A., eu tenho aqui no meu canal uma playlist. Se você vira até o início do canal, vem em playlist, tem uma playlist completa de vídeo com E.A. Beleza? E se você quiser aprender mais, nós temos um curso completo da criação de artes com E.A., que é o Explore Design A Pro. O link está aí na descrição. Muito obrigado a todos. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau.